O Matias me surpreendeu, ele passou pela primeira fase do curso. Quem quer ser do BOP não pode namorar amiga de traficante. A verdade é que o Matias era um cara dividido. Ele queria ser policial, mas também queria se formar advogado. Escolher um substituto para um capitão como eu, não é fácil como parece. Eu desisto. Alto. Para o turno inteiro eu vi que o senhor é um fraco. Alto. Eu desisto. Zero um desistiu. Zero um desistiu. De cada 100 PMs que tentam fazer o nosso curso, 5 chegam ao fim. Para mim sobraram o Neto e o Matias. Mas era de caras assim que eu precisava. Fogo! Quer dizer, na verdade eu precisava da inteligência de um e do coração do outro. Mas ele fez a besteira de voltar para a faculdade. Sabe quem foi que me falou que você é PM, André? Toma aí, cara. Tá reconhecendo eu vendo a sapatinha aí? Não tá reconhecendo esse namoradinho de merda aqui? O dono do morro tá entendendo? Você tá entendendo o que tá acontecendo? Você tem ideia disso, André? O Matias tava insistindo no erro. Traficantezinho de merda. Tá pensando que eu não sei o que você vende aqui dentro, não? Ligaram lá no escritório do Botelho de Carvalho, marcaram uma entrevista contigo amanhã, 10 horas da manhã e eu confirmei. Vem esse óculos aqui? Vai pro Romerito. Tira a mão. Quem vai entregar o óculos sou eu, entendeu? Mãe de mão tem que entregar o óculos do Romerito, pô. Se tu pintar na mão de lá, tá fudido. Não, nem misturo com viciado e nem com vagabundo. Eu quero mais favor dela, não, cara. Você tá maluco, André? Porra, tua oportunidade, cara. Tu tá estudando pra isso. Pega essa porra desse trabalho, meu irmão. Matias me contou muito tempo depois que ele não ia ter falado com o advogado se o neto não tivesse insistido. Ele vai trazer aqui, ele vai trazer aqui. Não, não, vai ser aqui não, vai ser no flipper, pô. Amanhã é um meio-dia, hein? Tenho um presentinho pra você. Aí, ó. Você vai poder enxergar melhor, né? Nas condutas de patrulha, eu não admitia eu. Homem com farda preta entra na favela pra matar, nunca pra morrer. Entra pro bar. Entra pro bar. Atira não, atira não. O que que aconteceu, Fábio? Mas tu sabe que isso é importante pra mim, né? Tu sabe. Onde é que tu marcou com ele? Não atira não, que eu vou finalizar a estrela da puta. Que porra é essa? Que porra é essa, porra? O cara que vira dono de morro pode ser maluco, mas não pode ser burro. Para, come, para, come. O baiano sabia que matar um homem do Bop era assinar a própria sentença de morte. Para, porra. Para, porra. Para, porra. Para. Não me segura, não, hein? Para, André. Ele matou meu amigo, porra. Ele matou meu amigo. E larga você. Matias, pra que isso? Vai que tá porra da maconha. Para que essa porra, meu irmão. Filha da puta. Onde é que tá porra da maconha, rapaz? O Matias não tava só vingando a morte do amigo. Vai bater no brice, rapaz. Ele tava se transformando num policial de verdade. Vocês são um bando de filha da puta. São tudo igual a ele. Bando de burguês, safado. O que eu precisava era voltar pra minha família e deixar um substituto digno no meu lugar. Mas pra fazer isso, eu tinha que pegar o baiano. Sai, sai, sai. O que eu tava fazendo não era certo. Bora, baca, bota. Corre, bota. Cadê o merda do seu namoro? Eu não sei. Cadê o baiano? Eu não sei. Mas naquela altura do campeonato, pra mim, tava valendo tudo.